E aí galera, eu sou o Fuji, estou indo aqui para o encontro da Volkspage, vai ser lá na estrada velha de Santos. Estamos indo agora, o tempo está uma beleza, está chovendo, vamos ver como é que vai ser o evento. Espero que dê para fazer boas imagens lá para vocês. Tchau, tchau. 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 Mas tem uns carrinhos legais aí, no próximo a gente filma melhor. Se inscrevam no canal, acessem aí, cliquem no gostei, compartilhem nas redes sociais aí, dê uma força. Tchau. 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 Tchau.